Agora a gente vai para o nosso personagem da semana, ele leva aulas de inglês para a periferia de São Paulo. Gustavo Fuga dá aos alunos a oportunidade de fazer um intercâmbio sem sair do país, já que todos os professores são estrangeiros. Oi, Tietchan. Eu sou o Gustavo Fuga, sou o fundador da 4U2, que é uma rede de escolas de idiomas voltada para o público das classes CDE. A gente tem esse objetivo grande de resolver um problema social, que é o acesso ao ensino de idiomas, ao ensino de inglês. E a gente começou lá em 2012 com 50 alunos no Capão Redondo e hoje já estamos aí com 6 unidades, com quase 2 mil alunos já. Hoje está no Campo Limpo, no Jardim Ângela, estamos em Heliópolis também. A gente traz professores do mundo inteiro, são jovens estrangeiros de todos os cantos do mundo e que vêm para o Brasil viver uma experiência de intercâmbio dando aulas na 4U2. O preço é R$ 79 por mês, por duas horas por semana, só que isso já inclui tudo. E o curso tem uma duração máxima de 4 anos. Hoje a gente atende a partir de 7 anos de idade até sem limite. Mais do que ensinar um idioma, a gente quer abrir a cabeça do nosso aluno para outras culturas. E para a gente é muito gratificante ver o resultado disso no aluno, ver o aluno parando a gente na rua e falando Cara, eu realmente aprendi e fui promovido por causa disso. Entrei na faculdade, ouvir essas histórias para a gente é o que faz a conta fechar. O meu colar favorito é branco. Cláudia, Raul! Esse álbum é incrível!